Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Paulo, e estou começando agora mais um episódio do jogo Crash Purple. Então vamos agora passar para o próximo mundo, né? Fire Mountains... eu joguei esse mundo inteirinho, já joguei. Vamos entrar no próximo mundo, acho que vai ter alguma cena agora. Blink, como está? Spyro? Crash? Nina sequestrou o professor Iacoco. Isso não é bom. Toda pesquisa dele foi destruída. Não temos ideia de onde Ripken Cortex possam estar. Vamos salvar nossos amigos. Siga-me Crash! Bom, agora o próximo mundo é de lava aqui. Bom, aqui a gente vai ter que fazer de novo, né? Mais 5 fases. Agora temos que coletar mais 5 joias e 5 cristais. Uh! Quase! Estou atingido pela lava. Se não me engano, tinha uma fase lá para o começo, deixa eu voltar. Ah, tem sim. Alguma coisa aqui. Não! Caramba, meu! Que azar! Tá lá em cima mesmo, né? Tá certo. Que a plataforma não foi muito adiantada. Oi Crash! Meu nome é Hunter. Cuidado com os ajudantes do laboratório com o lança-chamas. São quente demais para se tocar. É, percebi. Percebi que são quente demais, né? Morri. Lógico, né? Ser atingido pela hélice ali, né? Estou morrendo direto só no hub world ainda. Só no hub estou morrendo. Ah, agora não me pegou. Ah não! Uh! Quase morri. Quase morro de novo. Ah não! Você de novo! Isso. Nossa! Aqui no alto essa fase. Tanking over the world. De tanque. Qual delas? Ah, essa. Eu odeio essas de tanque, né? Vamos ver se eu não demoro tanto nessa, né? De tanque ela é chatinha porque ela é muito demorada. Agora tem esses raios aqui. Eu só gosto de virar o tanque direto, assim. Não gosto de ficar virando a... O... É, virando o próprio... A própria mira. Não, meu. Não era para andar, não era para atirar. Ae. 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 aqui... Opa! Acertei? Não! Nossa! Quase só atingido! Ah, acertei! Deixa eu voltar aqui, acho que tem... deve ter caixa pra cá ainda... Se eu não vim pra cá... Não! Não tem nada! Ainda bem! Espero não precisar voltar realmente! Pelo que eu vi aqui são 28 caixas... É, 28! Tem caixa aqui... São duas? Espero que só tenham essas duas mesmo... Não, então não tem mais nada... Tem aqui... Vou ter que passar mesmo... Ah, agora eles andam também... Eu nem tempo acho que deu pra ver ali, mas eu tinha passado parecendo um tank aqui andando... Nossa! Acertei! Achei que você ia errar... Ah, contou só quatro... Fim da fase, né? Ah, ali é o final... Não acertou, né? Nossa, passou bem no... Na ponta dele, mas não atingiu... Ah, agora sim! Ah, agora sim! Oh, finalmente! Acabei! Fase demorada! Eu não gosto dessa fase de tank, porque ela é muito demorada... Mais uma fase aqui... Vamos ver aqui... Em hot water... Água quente... O que será? Ah, essa! Muito chata essa... Meu Deus! Sofri horrores nessa no vídeo passado... Nem lembro como editei no vídeo passado... Se eu cortei o sofrimento que eu passei na fase parecida com essa... Opa! Não! E o cara é que eu vi, mas sim fui... Com calma... Vamos passar essa de primeira... Vai, 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 vai... Sai daí, vai! Eu sou... Nervoso aqui... Não! Falei antes de levar o tiro... Mas já sabia que ia sofrer o... Dano ali... Ah! Opa! Não, não tem nada aqui! Morri de veto! Ah, não! Bom, pelo menos não bati ali ainda... Tem muita caixa nessa fase... 22 é muito! Vai, 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 vai! Passa logo! Pus a caixa aqui... Meu... Só pra atrapalhar mesmo... Tem muito nitro nessa fase... Agora... Só espero que... Não! Pra frente! Uh, quase vai pro nitro! Espero que eu não bata em nenhum nitro, né? Pelo menos foi mais rápido que da outra vez... Hmm... Bônus! Pelo menos foi mais rápido que da outra vez... Tem que seguir as... Não! 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 Não acredito! Faltando um centésimo! Consegui! Nossa! Que coisa, não? Muita sorte ali! Opa! Olha! Muita coisa aqui! A ver se tem alguma... Tem que ver se não tem nenhuma carta por aqui escondida também... Às vezes tem um caminho aqui... E de repente tem alguma coisa e eu tô deixando passar... Bom... Depois que chegar perto do final da série... Eu vou voltar aqui... Para as fases... Para tentar os itens que eu já esqueci... Vão primeiro passar as fases... Assim... Para conhecer cada uma delas... E depois a gente investiga melhor... O que... Que cada uma delas oferece... Ah! Moneybags aí, ó! Entre e gira a roleta para ganhar prêmios... Vamos ver se compensa, né? Custa 20... Tem uma carta do Spyro ali... Isso! Ganhei aí a carta dele... Tem uma carta do Crash... Hum... Só 16... Não compensou também... Vixe, tirei muito rápido... 22... Não tô com sorte não... Só tô no azul... Pelo menos não tô no... Não tava indo no verde, né? Ah! 54 agora... Eu só consegui aquela cartinha do Crash ali... Pelo menos... Não! É! Deu 1 pa só! E... Foi 21! É! Nossa! Nem girei! Ae! A carta! Certo! Tem carta ainda agora? Tem! Consegui! Não! Vou conseguir! Ah! Consegui a carta! Bom, depois eu volto aí... Ou em outra loja e tento de novo... Senão vai demorar muito aqui... Bom, terminei a primeira metade desse mundo... Bom, e como eu tenho feito nos outros episódios... Eu vou terminar esse por aqui... Pra continuar a próxima metade... É... Depois... Bom, se vocês tiverem gostado desse vídeo aí... Deixem o like... E... Comentem aí o que vocês estão achando do jogo... E se inscrevam no canal também quem não for inscrito... Um grande abraço a todos e até o próximo! Tchau! Fui!